O Supremo Tribunal Federal decidiu que as pessoas que são julgadas pelo Tribunal do Júri irão cumprir a pena imediatamente, mesmo que o réu ainda consiga recorrer em outras instâncias na Justiça. A decisão é válida independentemente do valor total da pena aplicada. A gente tem esse julgamento em que as pessoas que forem passadas por um Tribunal do Júri, de sete pessoas do povo, que são escolhidas anualmente para funcionarem como juízes não togados naqueles casos envolvendo crimes dolosos contra a vida, tais como homicídio, infanticídio, aborto, participação em suicídio, essas pessoas vão ser automaticamente, após uma sentença desse Tribunal do Júri, recolhidas em prisão, mesmo tendo a oportunidade de recorrerem para as outras esferas, os Tribunais de Justiça, o STJ e o STF. Conforme fala a advogada Rafaela, na prática, quando entende que o veredito não teve como base as provas do processo, o Tribunal de segunda instância manda que seja realizado o novo júri, sem alterar o resultado de absolvição ou condenação do acusado. Mas o julgamento no júri popular também é regido pelos princípios constitucionais da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana. Eu entendo que, da mesma forma como a Constituição, que é a nossa lei maior, prevê a soberania dos veredictos, ou seja, prevê que os jurados têm a competência para decidir se uma pessoa matou ou não outra, e se houve ou não aquele determinado delito contra a vida, mas ainda há, a nossa Constituição garante que há o princípio da presunção de inocência. A decisão do Supremo Tribunal Federal se deu por conta de um caso que chegou devido a um recurso do Ministério Público de Santa Catarina contra uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, que declarou ilegal a prisão imediata de um homem condenado pelo Tribunal do Júri a 26 anos e 8 meses de prisão por feminicídio e posse irregular de arma de fogo, O que traz bastante indignação dos advogados diante da situação de ferir o princípio constitucional da presunção de inocência. Essa situação vai gerar, primeiro, um impacto em termos de encarceramento em massa, indevido, porque nós ainda teríamos a possibilidade de recursos. Eu vou gerar um ônus público em termos de impacto prisional, então mais prisões, mais gastos públicos com pessoas encarceradas. E, de um outro lado, nós vamos ter também um gasto com essas questões relacionadas a eventuais erros do Judiciário, se lá na frente essas pessoas forem consideradas absolvidas. Então, eventualmente, nós vamos ter juízes não togados, decidindo questões técnicas, que não é a matéria deles, decidindo se uma pessoa vai responder em liberdade ou não. Isso é capacidade de um juiz que enfrentou uma prova de concurso, prova de títulos, de concurso público. E aí a gente vai estar, efetivamente, gerando mais margem para que a gente tenha decisões judiciais conflitantes com a realidade, com o direito e garantia asseverado na Constituição do devido processo legal.